Talvez seja difícil de não ficar enfeitiçada ou enfeitiçado por certas plantas, como é o caso da planta confete. Ela também é conhecida como face sardenta. É uma planta com flores nativa da África do Sul e Madagascar. Como o próprio nome sugere, a planta ostenta uma folhagem pontilhada Se os tons de cores dela não forem o suficiente para você se apaixonar, talvez encontrará esta planta em várias combinações de cores marcantes. Estas cores incluem o rosa, verde, branco e vermelho. Esta planta vale a pena ser adicionada ao seu jardim externo ou dentro de casa. Ela não é só atraente. No entanto, dentro de casa, ela não cresce tão rapidamente, mais prosperará. Se receber os devidos cuidados, forneça uma boa iluminação com uma boa fonte de luz brilhante que seja indireta. Isto já é o ideal para a planta confete. Isto manterá as suas cores vibrantes e, ao mesmo tempo, evitará que a planta fique enfraquecida. Se você cultivar ela em um local com pouca luz, ela crescerá rapidamente e perderá a sua cor. Um local com muita luz brilhante também desbota as cores de sua folhagem. A planta confete requer umidade uniforme para crescer bem. Isto é melhor conseguido plantando ela em um solo rico, mas bem drenado. Um solo orgânico para vasos é o ideal. Embora ela exija uma umidade uniforme, ela cresce facilmente, mas também pode ocorrer a podridão da raiz se as condições estiverem muito úmidas. Fertilize a planta confete uma vez por mês com um fertilizante orgânico de alta qualidade projetado para plantas de interiores. A planta confete requer um ar úmido e temperaturas em torno de 20ºC para crescer bem. Mantenha ela em um local quente e aumente a umidade. Isto pode ser feito criando uma bandeja de umidade, borrifando várias vezes ao dia e agrupando as plantas. Elas transpiram e umidificam umas às outras. A planta confete fica com pernas compridas rapidamente. Para evitar que isto aconteça, apare as pontas da planta semanalmente. Use os dedos para cortar as duas folhas superiores na extremidade de cada haste. A poda regular incentivará a planta confete a se tornar mais espessa. Este vídeo foi sobre dicas de agricultivo e cuidados com a planta confete. Alivar 국ais tem sozinho onde vai ter que slopré ter as matchedpa fiscal. Porta com uma planta confete.